Bem-vindos, nerds, tetudos, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports, trazendo novidades que vêm direitinho da Raven Software. A gente acabou de sair de uma reunião, e essa reunião com os representantes da Activision, com o estúdio responsável pelo Warzone, trouxe pra gente todo o insight da Season 4.5 e também algumas coisinhas da Season 5, beleza? Primeira coisa, vai entrar um modo novo chamado Titanium Trials, que é um modo bastante semelhante ao Iron Trials que a gente já teve e que são modos comemorados e aclamados pela comunidade, porque eles aumentam o TTK e dão um gostinho diferente pro jogo. O Titanium Trials vai ter 152 jogadores, uma armadura base de 300 com um HP total de 400, ou seja, 100 de vida, 300 de armadura no total, é muito mais armadura do que vida, dando uma pegada diferente, a gente vai falar por quê. O perk de temperado será muito mais frequente no loot, e ao voltar do Gulag ou começar o jogo, você terá o Revive. Por que a gente está tendo aqui um jogador com tanta armadura e pouca vida? O tema da Season 4.5 é Exterminador do Futuro. Eles falaram que não haverá um evento total, um evento completo, assim como teve do King Kong e Godzilla e tal, de Exterminador do Futuro. Porém, a temática será de Exterminador com camuflagens de armas únicas, com skins de operadores do T-800, do T-1000, enfim, tudo será de gostinho de Exterminador do Futuro. Nesse modo do Titanium Trials, pra compensar o TTK mais alto, eles colocarão, além do seu loadout, algumas armas que se chamarão Redacted Weapons, e elas terão um poder de fogo mais potente do que as armas do loadout. Além disso, enquanto os gases vão apertando e a partida vai se tornando mais avançada, o preço dos loadouts diminuirão nas lojas. Então, quanto maior o gás, a fase estiver mais avançada, o loadout começa com 15 mil, ele baixa pra 12 mil, depois baixa pra 8 mil e no final ele tá 5 mil no final do jogo. Cinemáticas exclusivas pros androides, né, pros ciborgues T-800 e T-1000, assim como no filme. Quatro desafios de vitórias escondidos e três recompensas de operadores escondidos quando jogando com T-800 e T-1000. Aí a gente conseguiu arrancar também dos desenvolvedores, que é o seguinte, as recompensas por vitórias acontecem a cada cinco vitórias. Então são quatro recompensas, num total de 20, né, com 20 vitórias você pega a última recompensa, que é uma camuflagem Skynet que você pode aplicar em qualquer arma. E também nós temos camuflagens de armas no passe de batalha, uma camuflagem chamada Liquid Metal. Rebirth of the Dead. A Rebirth Island vai mudar e agora terá também um evento de zumbi muito semelhante ao evento do Halloween, que é aquele evento que traz também a possibilidade de você ser morto e se tornar um zumbi e ter que pegar ali alguns antídotos pra voltar do jogo. Tem um porém, tá bom? Quando os zumbis morrem, aumenta um medidor de infestação, e quando esse medidor de infestação chega no total, todos os zumbis que estão ali expectando o jogo, eles voltam à vida e têm mais uma chance. E este modo se repete por algumas vezes durante o jogo. Então não é aquela coisa de morrer ou sair do jogo, você tem a possibilidade de jogar de novo e de vencer, inclusive, a partida. Caixas de suprimentos médicos caem para ajudar tanto jogadores humanos quanto zumbis. Existem dois cartões calling cards, dos quais você pode receber apenas um, é um cartão auto-exclusivo, né, ou você pega uma eliminação como zumbi, ou você faz uma vitória como humano. Qual desses acontecer primeiro é o seu. Adicionado também o lobby privado pra Fortune's Keep. Além disso, o balão portátil foi readicionado em todos os modos. O balão portátil tem metade da vida do balão normal e dura 30 segundos. Também adiciona um ícone no mapa e pode ser encontrado no loot ou completando o contrato de supply drop. Os aviões bombardeiros estão de volta em Caldeira. Então, além do tucu-tucu, nós teremos também os aviões de bombardeamento. A Fortune's Keep está sendo rebalanceada pra que o ritmo da partida seja mais intenso, principalmente no meio da partida. Eu vi vários jogadores comentando que Fortune's Keep seria muito melhor se tivesse um pouco mais de jogadores. O começo da partida é bem intenso, no final fica um pouco ali moroso e o final da partida é legal. Eles estão movimentando mais o gás com um ritmo mais frenético no meio da partida pra que o jogo se torne um pouco mais rápido e mais desafiador. O drop de Radar Jammer foi diminuído. Radar Jammer é um item extremamente importante e gostoso de ser usado. É meio que um counter pra rush, né? Afinal de contas, o time que tá naquela área perde o radar. Porém, os desenvolvedores julgaram que o drop deste item estava muito frequente nos loots. Então, eles estão diminuindo agora. O caminhão blindado que spawna em Caldeira tem também o Nitro Boost. Você vai poder segurar ali o shift pra fazer ele andar um pouquinho mais rápido, já que ele é uma mula. E um conserto que eles fizeram, o trophy estava destruindo alguns field upgrades. O filtro de gás, as caixas de munição, etc. E aí ele foi ajustado pra somente funcionar como deveria, que é destruindo equipamentos táticos e letais. Balanceamentos! O perk de Serpentine foi nerfado pra 15%. Antes era 20% de redução de dano quando você estava sprintando. Tava forte pra caramba. Resolveram dar uma mexidinha. Grudar a termita no seu alvo agora causa 40 de dano ao invés de 30%, totalizando o dano suficiente pra você derrubar com certeza o seu alvo, ao invés de deixar ele com um dentinho na boca. Então, agora, se o alvo não tiver o EOD, o perk de absorção de dano explosivo e fogo habilitado, ele será derrubado com certeza. E super novidade que vazou aí durante a nossa querida reunião. Para a Season 5, anunciaram pra gente que a máscara de gás terá a possibilidade de ser usada manualmente. Então, uma coisa que a comunidade já pede há muito tempo que permitirá jogadas dentro do gás muito mais agressivas, como, por exemplo, você pode começar tomando dano, colocar a máscara de gás, recuperar durante aquele tempinho que você está com a máscara de gás o seu HP, ficar um pouco mais de tempo. Sobretudo, não vai te atrapalhar nas animações porque você vai escolher quando usar ou não a máscara de gás. Isso é excelente pelo time da Raven Software. Questão de armas. Estamos chegando a 200 armas no Warzone. Qual é o meta? É um grande problema que toda atualização a gente se pergunta, né? Por conta disso, o time de desenvolvimento marcará algumas armas do jogo como armas recomendadas. Isso me gera uma estranheza gigantesca. Eu fico me perguntando por que eles não passam uma pá aí nesse conjunto de armas e enterram aí pelo menos uns 50% dessas armas que tem meses ou anos que ninguém usa. Nem quando a arma... Ninguém já usa desde o lançamento. Ninguém nunca utilizou essa arma. Eu diria aí que 80% das armas que estão no nosso roster de armas são armas descartáveis e poderiam ser mandadas de base, né? Ao invés disso, tudo bem. Eles só estão marcando como recomendadas. Agora as camuflagens do modo zumbi do Vanguard estão disponíveis também no Warzone, Rebirth Island e Fortune Skip. E a equipe de desenvolvimento anunciou buffs nas snipers. As snipers foram praticamente removidas do jogo durante essa temporada. Porém, agora eles estão rebalanceando, repensando os snipers. Falaram que os snipers pesados continuarão viáveis, dando um tiro na cabeça, tendo pouco drop, muita velocidade de bala, maior distância de confronto e as snipers leves serão mais ágeis, rápida puxada de mira, maior drop, menos velocidade de bala em menor dano. Faz muito sentido com o que a arma se propõe a fazer. Eu estava meio engraçado do jeito que o jogo estava funcionando, que era ter uma Kar98 e uma Swiss, que eram snipers leves, como as únicas snipers utilizadas no jogo, como as snipers que davam dano aceitável, que derrubavam com um tiro na cabeça, com dois no peito, quando os outros rifles .50, né? A HDR, a X-50, o rifle de sniper anti-tanque, gorenco, eles não faziam nem cosquinha. Então, agora, o tamanho da sniper, o peso da sniper, a lentidão da sniper, ela fará mais jus ao seu poder de fogo. Para mim, faz todo sentido. E também anunciaram um rebalanceamento dos rifles de assalto, porém, não entraram em detalhes. Então, no momento, é só isso tudo que a gente tem para informar para vocês. Mudanças aí e coisas que vêm na mentalidade do time de desenvolvimento para a Season 4.5. Espero que vocês tenham gostado. deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias aqui no YouTube e também em twitch.tv barra joga como ogro. Um beijo do ogro. Nosso conteúdo é diferente. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti